Fala da Gonzaguinha! Fala da Gonzaguinha das parasitas e carregaços de sor میں rolaia e tocar de pesagas Carnaval! 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 Filha que cria, promete, mete, 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 garante Que tudo será mais barato, glória, glória, glória e ganhante Que tudo será manifestável E que o sonho será interminável E que a luz vai ser a covardida que esse é pessoal Felicidade baterá em cada porta Ninguém importa, amor ou a banca se quer Ação da felicidade baterá em cada porta Ninguém importa, amor ou a banca se quer Ação da felicidade Ação da felicidade E carregando joios, polares, focares, sangas, 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 samba, sparou na Carnaval! 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 A mão da felicidade Baterá em cada porta Ninguém importa A mão da mão A mão da felicidade A mão da felicidade A mão da felicidade A mão da felicidade A felicidade A felicidade A felicidade